Oi pessoal, hoje eu vim fazer com vocês um limpa-alumínio pra deixar sua panela brilhando, tá bom? É uma receita fácil, tá? Que você vai conseguir fazer, conseguir entender o que você tem na sua casa. Não tem dificuldade nenhuma. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, tá? Compartilha nas redes sociais. Ativa o sininho aí pra sempre que tiver receita nova, pra aparecer pra você, tá? Vamos lá? Ó, aqui na panela, já deixei ralado pra ser mais rápido, tá? Eu ralei um sabão daquele que compra no mercado, ó, ralei bem fininho, que eu acho que é mais fácil pra derreter. Vamos pôr na panela. Aqui tem um litro de água. Vamos pôr aqui e ligar o fogo. Agora, a gente vai mexer até dissolver o sabão. Ó, pessoal, tá quase dissolvido, ó. É um sabão, é um limpa-alumínio que vai ficar muito bom pra limpar suas panelas. Que, às vezes, você tem que ficar fazendo muito sacrifício pra ficar ali, ó, na sua panela. Tem gente que tem dor no braço, né? E dói muito também o braço pra arear a louça. Então, ó, esse aqui é um sabão que eu garanto pra vocês que vão limpar muito suas panelas, ó. Vão pôr uma colher de sopa de açúcar e vão mexer aqui. Eu vou tentar também, pessoal, fazer com aquele sabão feito em casa. Eu vou testar a receita, tá? No meu canal já tem ele, aquele sabão de pinho. Eu vou tentar fazer com aquele lá. Aí eu vou fazer vídeo pra vocês se deu certo. Que é um sabão que rende bastante. Ele limpa bem a sua roupa. É um sabão muito bom. Ó, agora eu vou mexer aqui, ó. Tá quase dissolvido, ó. Por isso que eu gosto de ralar ele, que ele dissolve bem, ó. Dissolve bem rápido. Ó, ele faz espuminha assim, mas não faz mal não, viu? Ele tá bem dissolvido, ó. Esse aqui, sabão aqui, é aquele que compra no mercado. Você faz com aquele que você tem na sua casa. Não precisa de marca muito cara, ó. Tá? Agora aqui, vamos pôr 100ml de detergente. Detergente que você tem na sua casa, a marca que você tem, tá? Vamos pôr aqui, ó. Mexer. Pra dissolver bem, ó. Aqui. Ele vai fazer mais espuminha, ó. Mas não faz mal. Abaixa o fogo. E vamos mexer ainda. Agora, vamos pôr duas colheres de sopa bem cheia de sabão em pó. Também é aquele que você tem na sua casa, aquele que você usa, ó. Ele rende bastante, tá, pessoal? Ó, mexe, dissolve ele. Vai mexendo devagarzinho. Abaixa o fogo. Põe numa panela alta, tá? Pra não ter perigo de subir. Ó, tá vendo que ele começa a engrossar, ó? Ó, por isso que eu abaixei o fogo. Tá? Agora, vamos mexer. Vamos pôr 100ml de vinagre. Aquele que você tem aí na sua casa. Pode ser esse, pode ser o vermelho, de maçã, o que você tiver. E mexe. Ó. Vamos desligar agora. E vamos pôr uma colher bem cheia de bicarbonato de sódio. Ó. E mexe, tá? Com o fogo desligado, põe o bicarbonato, tá? Mexe ele e dissolve bem. Ó, pessoal. Depois, ele tá bem grosso. A hora que você põe o bicarbonato, ele dá uma molestiguinha. Mas não faz mal, não. Tá? Ó. Mexi, dissolvi bem. Agora, eu vou pôr nos meus potinhos. Você pode pôr um potinho de manteiga, um potinho que você tiver na sua casa. Não faz mal, tá? Ó. Se você for vender, vocês compram aqueles potinhos de pôr doce, tá? Aí fica bem bonitinho pra vocês venderem, tá? Vou pôr aqui agora. Ó, pessoal. Vou pôr aqui, ó. Tá? Vou encher meu potinho. Ó. Com cuidado que tá quente ainda, ó. Vou encher todos. Ó. Deu cinco potinhos. Vou deixar esfriar. Se vocês quiserem dobrar a receita, aí vocês põem dois sabões e vai aumentando os produtos, tá? Vou deixar tudo lá na descrição aí embaixo do vídeo. E vou esperar esfriar. Aí eu vou voltar com vocês pra mostrar como ficou minha panela, tá? Ó, pessoal. Já endureceu meu sabão. Vou pegar um bom brilho. Vou dar uma molhadinha. Vamos passar aqui na pasta, ó. Vocês vão ver como é bom. Pessoal, eu vou fazer nessa panela aqui, ó. Você tá vendo que ela tá, ó, sem brilho, tá? Eu fui... A hora que eu fui gravar... A hora que eu tava lavando essa panela, eu fui gravar, acabou a bateria do celular e não deu. Tá? Eu ia mostrar pra vocês como ia ficar nessa panela aqui, ó. Olha pra vocês verem como fica. Fica super brilhando. Eu garanto pra vocês que vocês vão adorar, ó. Vamos lavar a panela sem muito esforço, ó. Ó, tá vendo que tá tudo manchadinho. Dá pra ver, ó? Vamos esfregar aqui, ó. Faça na sua casa, que é uma receita muito fácil de fazer, tá? Comenta aí, que eu gosto que vocês comentem, que eu respondo todos os comentários, tá bom? Que é bom vocês sempre comentarem, que eu vou respondendo vocês. Não esquece de dar seu joinha. Compartilha aí nas redes sociais, viu? Compartilha aí com a sua família, com as suas amigas. Que eu garanto pra vocês que vocês vão voltar e vai comentar que adorou a pasta e vai fazer sempre, ó. Tá vendo, ó? Não precisa de muito esforço, ó. Limpa muito bem. Eu vou fazer com o outro sabão, aquele aqui, ó, que tá aqui no meu potinho de lavar louça. Vou fazer com aquele ali, que é aquele ali, é aquele sabão de pinta aqui em casa. Eu vou testar com aquele ali. Se der certo, eu vou fazer receita pra vocês, mostrando com aquele ali, tá? Ó. Vamos dar uma repassada. Olha pra vocês verem como sai toda a manchinha, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo que tá manchado dentro? Agora eu vou arear dentro. Pra você que gosta da sua loucinha, da sua panela brilhando, ó. Não agride a mão. Não faz mal, tá? É um limpo-alumínio bom, que não faz mal pra saúde, viu? Ó. Vamos esfregar aqui. Se vocês querem outra receita de produto de limpeza, comente aí. Vocês gostam de vídeo de receita de produto de limpeza, ó. Faça aí. Ó. Pode passar sem muito esforço. Eu garanto pra vocês que vocês vão gostar muito dessa pastinha de limpa-alumínio, viu? Ó. É o segredinho que vocês têm aí na sua casa. Vamos repassar, ó. Olha só, pessoal. Ó, como ficou. Olha aqui, sem brincadeira nenhuma. Amei. Vou usar sempre, porque eu gosto de usar minhas panelas limpinhas. A gente pode ser pobre, mas a gente tem que ser limpinho, ó. Ó. Olha só. Faça aí que vocês vão gostar. Faça, comente aí. Repasse essa receita, tá? Assista até o final. Muito obrigada pra quem tá assistindo. E fique todos com Deus. Tsc porque já não se zatifica tem mais bullying. TSE. TSE. Obrigado.